Na celebração litúrgica, muitas vezes a gente quer se pegar apenas com o rito. Mas a celebração da Palavra é importantíssima para que nós possamos compreender o mistério celebrado a cada celebração eucarística e a cada celebração da Palavra. Eu sou o Padre João Paulo e vim trazer uma novidade para vocês, o livro Meditando a Palavra 3. Neste livro aqui contém grandes reflexões sobre o ciclo pascal, onde diariamente se medita sobre cada uma das leituras presentes no tempo da Páscoa. O Padre Augusto César quer trazer essa mensagem para vocês. Conheça a obra.